E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Não, essa empolgação aqui não é só do Black, é de todos nós que somos fãs de God of War. Confirmada a skin do Kratos chegando pro jogo em breve. Não, não é clickbait, não é mentira, eu tava até esperando pra sair mais informações aqui. Mano, tá vendo essa imagem aqui no canto? Pra mim parece o... sei lá, o Solid Snake do Metal Gear. Tá, mas ignora isso aqui no canto. Skin do Kratos confirmadíssima, por quê? Porque tinha a galera, eu falo pra vocês me seguirem no Twitter, porque eu sempre posto as coisas lá. Tinha uma galera que ia aqui na aba de novidades do PS4 e tava vendo essa imagem aqui da skin do Kratos e tudo mais chegando nessa temporada. Porém, poderia ser fake, poderia muito bem ser fake, sei lá, pode ser uma montagem, qualquer um pode fazer uma montagem dessa com a tela da PSN. Porém, foi confirmadíssimo com esse novo teaser da própria PlayStation Brasil. PlayStation de fora também, mas aqui o áudio da PlayStation Brasil, escutem. Log da realidade 32. Lembre-te, não pesquisar alvos antes de transportá-los pra ilha. Porque você vai acabar descobrindo umas coisas que era melhor não saber. Como, tipo, por exemplo, que o próximo cara que você vai buscar literalmente baniu vários deuses com as próprias mãos em um acesso incontrolável de fúria. Lá vamos nós. Cara, muito legal. Muito interessante, ó. Deus e pai? Kratos. Obviamente, não tem. Confirmado 100%. O áudio fala dele banir alguns deuses, fala da fúria dele. Kratos, confirmadíssimo. Skin real chegando ao Fortnite em breve. Não acho... Tem a galera perguntando se vai ser skin da Plus. Eu não acho que vai ser skin da Plus. Eu acho que vai ser uma skin da loja. Faria mais sentido colocar na loja. Na real, também faria sentido colocar na Plus. Agora eu tenho dúvida. Vai ser da Plus ou vai ser da loja? Eu acho que pra Epic e pra Playstation é mais vantajoso vender na loja. Eu chuto que vai ser uma skin de loja. E o que é interessante é que esse áudio aqui, cadê? O áudio da Playstation, confirma que ao longo da temporada a gente vai ter mais caçadores. A gente tem os caçadores de recompensas aí, as skins do passe, que foi a galera que o John Jones foi recrutar. E conforme for passando a temporada a gente vai ter mais personagens chegando ao Fortnite. Então não é só do passe. E o primeiro vai ser provavelmente o Kratos em breve. Não tem data oficial ainda, mas ele tá chegando ao jogo. Pode ficar feliz aí. Infelizmente, é exclusivo. Não tem como fazer, né? Não tem como falar que não é exclusivo da Playstation. Mas isso abre muitas possibilidades pra outras skins. Não só exclusivo da Playstation, mas exclusivo da Xbox. Exclusivo da Switch. Provavelmente os exclusivos da Xbox seriam exclusivos pra PC também. Mas vamos ver quando sair mais informações. Se vai ser da Plus, se vai ser da Loja, eu trago pra vocês. Mas já pensou? Uma skin do Nathan Drake, uma skin da Eloy, do Horizon. Uma skin da Ellie, da Last of Us ou do Joel. Tem muito personagem legal aí pra ter skin. Tanto exclusivo do Playstation como de outras plataformas aí também. Ou até o Spider-Man aí. Só que, ó, grande chance do Spider-Man vir em algum dia. Porque se a gente tem uma skin totalmente exclusiva da Playstation, pode ser que a Sony libere aí os direitos pra, possivelmente, vir o Spider-Man em breve. Beleza? Então é isso, gente. Me segue no Twitter. Segue aqui o Black no Twitter também, que ele sempre posta as novidades de Fortnite lá rapidão. Eu tô dando os créditos pra eles, porque foi aqui que eu vi primeiro. Corre lá no Twitter, que tá sempre cheio de novidades. Firmeza? Comenta o que vocês acharam do Kratos. Vai comprar ou não. Se for comprar, não esquece de me apoiar na loja. Agradeço muito. Se for comprar, o passe também. Agora me apoia na loja. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau. Tchau.